E olha só essa história, uma mãe está precisando de ajuda para buscar a filha e o neto em Portugal. A jovem está em profunda depressão e teve surto psicótico. A criança foi separada da mãe e corre risco de ir para um abrigo, caso a avó não consiga buscá-lo. Entenda melhor na matéria de Cecília Rodrigues e Dani de Tarso. A Ana Cláudia está desesperada. A filha, a guarapreensa e giane françosa de 23 anos, teve um surto psicótico e precisou ser internada na psiquiatria de um hospital na cidade do Porto, em Portugal. A mãe conta que a menina estava em depressão profunda e há pouco mais de duas semanas parou de dar notícias. Preocupada, Ana Cláudia começou a pedir ajuda nas redes sociais e um grupo de brasileiros na Europa conseguiu encontrar a filha dela internada. Giane tem um filho de 3 anos, que também foi internado, só que separado da mãe. Publiquei um vídeo no Portugal, no site de lá, pedindo ajuda para estar encontrando minha filha, uma brasileira, um filhinho de 3 aninhos. Às vezes tinha assumido há dois meses sem contato nenhum. Foi aonde que os pessoal brasileiros começaram a se comover. Foi aonde que encontraram ela no hospital, internada, um hospital em Guimarães. E foi aonde que eles falaram. Encontramos sua filha, encontramos seu neto, só não podemos ter contato com ele, só os parentes podem ter contato com ele. Ana Cláudia conta que Giane foi encontrada desacordada neste apartamento. Ela e o filho estavam desidratados e desnutridos. E foi só por conta dos latidos dos cachorros que os vizinhos perceberam que havia algo de errado. Pelo barulho dos animais, eles viram que algo estava errado, que eles vieram todo dia. Aí eles pegaram, roubaram a porta, roubaram a porta da casa dela e viram ela desmaiada, totalmente desnutrida. A criança estava desmaiada também, com fome. Foi aonde que chamaram a polícia. Ana Cláudia lamenta todo o ocorrido, conta que a filha, que é esteticista famosa na cidade do Porto, está na Europa há seis anos. Se casou com um português, mas que o relacionamento abusivo terminou em separação. E de acordo com ela, até a criança era maltratada. Por isso que hoje o pai não tem a guarda, nem as famílias. Foi a família deles que maltratou muito da criança. E agora o neto, que Ana Cláudia não chegou nem a conhecer pessoalmente, corre o risco de parar num abrigo. O menino, que está internado há 16 dias, está sozinho em um hospital. E se não houver nenhum parente para buscá-lo no momento da alta, ele vai direto para a adoção. A primeira vez que ela entrou em contato foi hoje, chorando, desesperada. Então foi aonde que ela falou, mãe, minha solução é você. A minha solução é você. Se você não vir, nós vamos perder nosso Matheus. Eu falei assim, isso não pode acontecer nunca. Eu movo o céu e terra, minha filha, mas meu netinho, eu vou buscar ele. Vou buscar que eu não posso deixar meu netinho e ir para a adoção minha que eu nunca conheci. A Cláudia, que é manicure, criou uma vaquinha para conseguir buscar a filha e o neto em Portugal. Ao todo, com passagens de ida e volta para os três, ela calcula que vai precisar de cerca de 30 mil reais. Mas ela diz que se conseguir arrecadar só o dinheiro da ida, vai para resgatar o neto. Eu preciso de estar indo para lá o mais rápido possível. Já tem 16 dias que eu se encontro no hospital sozinho. Então eu peço esse apelo a todo mundo que pode estar participando da vaquinha virtual para me estar comprando essa passagem. Eu agradeço muito quem puder estar ajudando.